Qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros de horas e minutos de um relógio que marca 18 e 30, pessoal? E aí, já sabe a resposta? Bom, esse daqui é bem simples, né? Você vai pegar o relógio, vai desenhar aqui, né? 18 e 30. Pá, pá, pá. Aqui o nosso reloginho. Aqui vai ser o 6. E aí algumas pessoas vão pensar, ah, 18 e 30, pessoal? Ah, vai estar os dois ponteiros aqui em cima, né? Só que não. O ponteiro das horas vai ter andado um pouquinho aqui, tá? Ele vai ter andado um pouquinho aqui. Então, eu quero esse ângulo aqui, esse ângulo pequenininho. E quanto que ele vai ser, pessoal? Bom, vem comigo. Você concorda comigo que a volta inteira dá 360 graus e a volta inteira também corresponde ao giro do ponteiro dos minutos de 60 minutos? Beleza, né? Só que 18 e 30, observe que ele andou metade do seu trajeto, né? Então, o ponteiro da hora também vai andar metade do trajeto dele aqui. Então, eu quero calcular metade desse intervalo aqui. Só que cada intervalo aqui, pessoal, mede 360 dividido por 12, mede 30 graus. Então, eu quero só a metade desse intervalo. Então, a metade de 30 graus é 15 graus. 15 graus é a nossa resposta. Gabarito, letra D. Bacana, né? E aí E aí